Apenas pouco menos da metade das estrelas em nossa galáxia são solitárias como o Sol. A outra parte são estrelas que circundam outras estrelas em pares e múltiplos, com órbitas tão apertadas que alguns sistemas estelares poderiam caber entre a Terra e a Lua. Astrônomos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram um binário estelar ou par de estrelas com uma órbita extremamente curta, parecendo circular uma a outra a cada 51 minutos. Para fim de comparação, é como se um ano da Terra durasse menos de uma hora. O sistema parece pertencer a uma rara classe de binários conhecida como variável cataclísmica, na qual uma estrela semelhante ao nosso Sol orbita uma anã branca, um núcleo quente e denso que sobrou de uma estrela queimada. Uma variável cataclísmica ocorre quando as duas estrelas se aproximam ao longo de bilhões de anos, fazendo com que a anã branca comece a acumular material arrancado da estrela parceira. Esse processo pode emitir enormes e variáveis flashes de luz que, séculos atrás, os astrônomos supunham ser resultado de algum cataclismo desconhecido. Daí o nome. O sistema recém-descoberto, que a equipe chamou de ZTF-J1813-4251, é uma variável cataclísmica com a órbita mais curta detectada até o momento. Ao contrário de outros sistemas observados no passado, os astrônomos capturaram essa variável cataclísmica quando as estrelas eclipsaram várias vezes, permitindo que a equipe medisse com precisão as propriedades de cada estrela. Com essas medições, os pesquisadores fizeram simulações do que o sistema provavelmente está fazendo hoje e como ele deve evoluir nas próximas centenas de milhões de anos. Eles concluem que as estrelas estão atualmente em transição e que a estrela, parecida com o Sol, está circulando e doando grande parte de sua atmosfera de hidrogênio para a voraz anã branca. A estrela, parecida com o Sol, acabará por ser reduzida a um núcleo principalmente denso e rico em hélio. Em outros 70 milhões de anos, as estrelas ficarão ainda mais próximas, com uma órbita ultra curta, atingindo apenas 18 minutos, antes de começarem a se expandir e se afastar. Esta é a primeira vez que tal sistema de transição foi observado diretamente. Os astrônomos descobriram o novo sistema dentro de um vasto catálogo de estrelas observadas pela Zwick Transit Facility, uma pesquisa que usa uma câmera acoplada a um telescópio no Observatório Palomar, na Califórnia, para tirar fotos de alta resolução de amplas faixas do céu. A pesquisa tirou mais de mil imagens de cada uma das mais de um bilhão de estrelas no céu, registrando a mudança de brilho de cada estrela ao longo de dias, meses e anos. Os cientistas vasculharam o catálogo procurando por sinais de sistemas com órbitas ultracurtas, cuja dinâmica, por ser tão extrema, deveria emitir rajadas dramáticas de luz e emitir ondas gravitacionais. Foi usado um algoritmo para eliminar mais de um bilhão de estrelas, cada uma das quais foi registrada em mais de mil imagens. O algoritmo peneirou cerca de um milhão de estrelas, que pareciam piscar a cada hora. Entre elas foram procurados sinais de interesse. No final, a busca se concentrou em ZTF-J1813-4251, um sistema que reside a cerca de 3 mil anos-luz da Terra, na constelação de Hércules. Este é um caso raro em que pegamos um desses sistemas no ato de mudar de acreção de hidrogênio para hélio, diz Kevin Burge, do Departamento de Física do MIDE. As pessoas previram que esses objetos deveriam fazer a transição para órbitas ultracurtas, e foi debatido por muito tempo se eles poderiam ficar curtos o suficiente para emitir ondas gravitacionais detectáveis. Esta descoberta põe isso de lado. Burge e seus colegas relatam a descoberta na revista Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias cataclísmicas sobre ciências. Estrela com notícias cataclísmicas sobre ciências.